Eu gostaria de chamar aqui e anunciar também a composição dessa mesa, eu, vereadora Juliana da Tivós, presidente da Frente Parlamentar, o vereador Emerson Osasco, vice-presidente da Frente Parlamentar, e o vereador Pelé da Cândida, secretário da Frente Parlamentar. Gostaria de convidar para compor a mesa a co-deputada Rose Soares, do Movimento Pretas, João Góes, representando o deputado estadual Emílio de Souza. José Antônio Fagian, presidente do Cinta Ema. Ronaldo Copa, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Sabesp. Antônio da Silva, o Ceará, diretor de base do Cinta Ema. E mesmo os que não estiverem ocupando aqui dessa cadeira, sintam-se parte da mesa desses trabalhos. Vamos começar o lançamento com a leitura do projeto que lança a Frente Parlamentar. Boa noite a todos. Gabinete da vereadora Juliana Douti Voz, Osasco, 31 de maio de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente Carmonio Bastos, pelo presente, conforme anunciado no artigo 350 da Resolução 12 de 12 de dezembro de 1994, os abaixo-assinados vêm apresentar o termo de adesão para a Constituição de Frente Parlamentar, conforme discriminado. Denominação Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp. Objeto da Frente. Participar e promover debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil. Órgãos públicos e autoridades contra a privatização da Companhia de Serenamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Segundo, parágrafo segundo. Acompanhar as políticas públicas e propor indicações que relacionem a permanência da Companhia no Serenamento Básico do Estado de São Paulo como órgão público. Parágrafo terceiro. Dialogar com autoridades competentes dos órgãos municipais estaduais, por meio dos poderes constituídos para fiscalização e acompanhamento da Sabesp. Quarto parágrafo. Acompanhar, fiscalizar, articular e propor ações às autoridades responsáveis pela Sabesp. Justificação. A Sabesp, Companhia de Serenamento Básico do Estado de São Paulo, existe desde 1973 e é uma empresa de economia mista, responsável pelo abastecimento, controle e saneamento básico da capital e de mais 374 municípios do Estado de São Paulo. Entre eles, a cidade de Osasco. A empresa presta o serviço essencial, sendo responsável por garantir o acesso ao direito básico de água e saneamento de mais de 25 milhões de pessoas. Estando sob o comando público, seu planejamento está subordinado aos interesses da sociedade. Porém, o capital tem feito ataques para transformar o direito de acesso à água em mercadoria. Em 270 cidades do mundo, empresas de saneamento básico e abastecimento de água foram privatizadas, e demonstraram, na prática, o absurdo e o fracasso que é tomar água da sociedade. Uma empresa que garante direitos e a manutenção da vida humana, e transformá-la em uma empresa que se interessa em gerar lucro. Cidades como Paris, Barcelona e Nova York já retornaram o controle das empresas ao setor público. A tarifa social, a suspensão do corte de serviço durante a pandemia Covid-19, e os investimentos em cidades que não geram lucro, como é que arrecadando grandes cidades. Como São Paulo, são ações de uma empresa que visa atender a população. O Brasil é um dos países com muitas possibilidades de acesso à água. Em algumas cidades, se tem bicas públicas que são exemplos do que é tornar público esse serviço. Cidades como São Caetano do Sul e Bauru possuem pontos de distribuição de água. Isso garante o acesso básico à população, incentiva a prática de esportes, facilita o passeio com animais de estimação, estimula o consumo da água, diminui o desperdício de garrafas práticas e possibilitam a higiene de pessoas que estão em situação de rua. Serviço que deveria ser incentivado em todas as cidades, caso Bauru e São Caetano do Sul. Esses serviços são mantidos pela DAE, Departamento de Água e Esgoto, de cada município, que são autarquias que sejam empresas públicas municipais. O direito à água assegura a todos, sem discriminação, água para uso pessoal, doméstico, disponível, acessível, segura, aceitável e acessível, economicamente. E o direito humano ao esgotamento sanitário assegura a todos, sem discriminação, soluções disponíveis, física e economicamente acessíveis em todas as esferas da cidade, de forma segura, social, culturalmente aceitável. Promovendo privacidade e dignidade também é fundamental trazer à discussão iniciativas que podem configurar em patente ameaça aos direitos garantias de milhares de servidoras e servidores públicos. Assim, entendendo que a proposta atende a mais alto significado de interesse público, ou seja, a campanha de saneamento básico que distribui água na cidade de Osasco, esperamos o apoio à adesão dos nobres pares à frente parlamentar contra a privatização da Sabeste. Termo de adesão. Os vereadores abaixo, identificados, assinam o presente termo de adesão para a criação e participação da frente parlamentar contra a privatização da Sabeste. Nos termos do artigo 351 da Resolução 12, de 12 de dezembro de 1994, o primeiro signatário do termo de adesão responderá pela presidência presente na frente parlamentar. Eram essas minhas palavras, senhora presidente Juliana Daltivans. Muito obrigada. Agora, o vice-presidente da frente parlamentar, o vereador Emerson, vai fazer a leitura da ata da primeira reunião da frente parlamentar contra a privatização da Sabeste. Boa noite a todas e todos, senhora presidenta, senhor secretário, a todos que compõem a mesa, todos que estão nos assistindo e todos que estão no plenário. A ata da primeira reunião da frente parlamentar contra a privatização da Sabeste, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2023, às duas horas, reuniram-se, na Câmara Municipal de Osasco, os membros efetivos da frente parlamentar contra a privatização da Sabeste. Nos termos de anuência da mesa diretora, de 31 de maio de 2023, assinaram o termo de adesão à frente parlamentar. Os vereadores Juliana Curvelo, Emerson Márcio Vitalino e Pelé, Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida. Submetidos à votação, foram eleitos por aclamação o vereador Emerson como vice-presidente, o vereador Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida como secretário, ficando como primeira signatária e presidenta, com fundamento na resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, a vereadora Juliana Gomes Curvelo. Foi aprovado também o regimento da frente parlamentar contra a privatização da Sabeste. A referida frente atuará participando e promovendo debates, fóruns, audiências públicas, estudos, reuniões, junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades, acompanhando as políticas públicas e propondo indicações e ações, junto às autoridades responsáveis que se relacionem à permanência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabeste. Como órgão público, deixando, contudo, o Legislativo à inteira disposição para a resolução de assuntos pertinentes ao tema. Não havendo outros assuntos a deliberar, a reunião foi encerrada às 14h30. Eu, Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros efetivos presentes. Muito obrigada, vereador Emerson. E agora, eu gostaria de convidar, para fazer uso da palavra, o Antônio da Silva, não vou me acostumar dessa forma, o Ceará, diretor de base do Cintaema. O microfone está à sua inteira disposição. Boa noite. Eu vou iniciar a minha fala aqui, cumprimentando aqui a mesa, aqui na pessoa da presidenta, a Juliana, cumprimentar aqui todos os parlamentares presentes. Mas eu não posso deixar aqui de fazer um agradecimento aqui ao Pelé da Cândida, ao Emerson, por ter, junto com a vereadora Juliana aqui, ter encampado essa luta, e todos os vereadores da casa que assinaram aí a ata para a gente estar formalizando a Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabéspa, aqui na cidade de Osasco, que é uma cidade muito importante e estratégica para nós nessa luta contra a privatização. Quero também aqui saudar aqui, na pessoa do nosso companheiro Fajian, toda a diretoria do sindicato, todos os trabalhadores do Cintaema, da nossa base, da Sabésp, que muito lutam a favor dessa empresa para que a gente possa levar saneamento de qualidade para as pessoas de toda a nossa região aqui do Estado de São Paulo. Quero começar dizendo aqui para vocês que muitas vezes as pessoas acham que a gente sai nessa luta em defesa da Sabésp porque nós estamos defendendo apenas nossos postos de trabalho. E não é isso. As pessoas precisam entender a importância que tem essa companhia para a vida das pessoas, para a saúde pública no nosso Estado. A Sabésp, esse ano, ela completa 50 anos de existência. E ela se tornou a quinta maior empresa de saneamento do mundo. Isso foi graça à luta dos trabalhadores, muitos deles que já não estão mais aqui entre nós e nem estão mais na empresa, que pegaram períodos difíceis, que a empresa não tinha nem caminhão, reta escavadeira, para poder abrir vala, para levar água para a população. E a empresa veio crescendo, foi criando suas tecnologias, o seu know-how na área de saneamento e se tornou essa grande potência que é. E a Sabésp, além dela ser hoje a quinta maior empresa de saneamento do mundo, ela também exporta tecnologias e também metodologias de saneamento para o mundo inteiro e até para outros estados. Ou seja, ela é uma empresa que dá lucro para o Estado de São Paulo, então não justifica você privatizar uma empresa que dá lucro. Antigamente, o discurso da privatização era que a empresa era ineficiente, deficitária, e não é o caso da Sabésp. A Sabésp, ela gera em torno de 3,5 bilhões de lucros por ano líquido, então, ou seja, qual que é a justificativa? E nós temos que ter em mente que a Sabésp não é do governo do Estado, a Sabésp pertence à população do Estado de São Paulo, porque é ela que paga a conta de água que sustenta essa empresa. E nós precisamos dizer isso para o governador e tentar alertar a população. Porque a privatização da Sabésp, os meus amigos, estão aqui o Ronaldo Copa, e o Fajian vai dizer um pouco mais sobre isso, afeta principalmente as pessoas mais pobres, os municípios mais pobres. Para vocês terem uma ideia, nós abastecemos 375 municípios do Estado de São Paulo. Pouco mais de 100 são superavitários. Os demais acabam se beneficiando da política de subsídio cruzado, que a empresa pratica, para poder garantir a sua função social, que é promover a saúde pública, levar saneamento para as pessoas indistintamente de quem seja, se é branco, se é preto, se é pobre ou se é rico. O saneamento está na Constituição, é o direito de todos, é o acesso à saúde pública, a água tratada. E querem, justamente com a privatização da Sabésp, que esse processo está no Brasil inteiro, aconteceu no Rio, aconteceu em Minas, aconteceu no Rio Grande do Sul, se criar um monopólio, um controle social, tirar o controle social da água, entregar ela na mão dos barões do capital, transformar ela em um acomódice, em um produto de prateleira. E água não é mercadoria, água é vida. Então, a gente tem que dizer isso para a população. Além disso, a Sabésp pratica a tarifa social. E, com a privatização, isso vai acabar. Nós não temos dúvida disso. E aqui, para falar do nosso município, eu praticamente implorei para a Sabésp passar os dados de investimentos da cidade para a gente não falar números que não existem aqui. E essa é uma preocupação que a gente tinha, de trazer essa informação para a Câmara de Vereadores. Mas os gerentes foram intimidados pela política da empresa, pela direção da empresa, de fazer qualquer movimentação que favoreça a luta do sindicato contra a privatização. Ou seja, nenhum dos gerentes da empresa puderam vir aqui falar. Muitos deles queriam estar aqui, inclusive pediram para me transmitir um abraço para a Câmara, porque a Câmara de Osasco sempre atendeu bem a Sabésp, junto nessa troca, a Câmara e a Sabéspia sempre se deram muito bem, é uma relação muito boa, e a gente quer que isso continue. Ou seja, mas um pouco o que eu posso dizer para vocês, eu tenho 23 anos de empresa, e a Sabéspia, em 2002, assumiu a cidade de Osasco. A cidade de Osasco, 90% das suas redes eram de amianto, era vazamento para todo lado, intermitência no abastecimento, e a Sabéspia foi fazendo um investimento muito grande na substituição dessas redes. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o Conceição, o Jardim Conceição foi construído um reservatório. Aquele reservatório acabou com a intermitência que tem naquela região, que é considerada zona alta. Então, a Sabéspia tem feito um trabalho muito forte aqui nessa questão de melhorar o abastecimento, e o principal déficit da cidade, que é a questão da coleta de esgoto, que isso é um pouco mais complicado, por conta da ocupação que existe, muitas vezes já tem residências, e você tem um pouco mais de trabalho para resolver essa questão, mas ela tem investido muito nessa área. Então, acho que a Sabéspia tem feito um bom trabalho aqui na cidade, e, é claro, a gente tem que cobrar e pedir para que sempre melhore isso. Hoje, a Sabéspia opera muito com mão de obra terceirizada, e isso, para nós, também acaba criando um problema para a população na questão da prestação de serviço. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o histórico de privatização que a gente tem nesse país, ele é catastrófico. Dois exemplos que nós temos recentemente, de Mariana e Brumadinho, é fruto da privatização. Foi a privatização da Vale do Rio Doce. A privatização da Via Mobile, agora que está aí, a gente está vendo todo dia um trem quebrado, todo dia um atraso, e os passageiros andando a pé nos trilhos. A privatização da Enel. A Enel não atende governo, não atende prefeito, não atende vereador, e presta um serviço de péssima qualidade para a população, e a conta de luz, da energia, sobe na hora que eles bem entendem. Nem controle sobre a tarifa nós temos. E esse vai ser o futuro da água, se ela for concretizada, essa privatização. Então, privatização no nosso país, ele causa esse déficit para a população, exclui as pessoas e mata. Então, nós temos que ser radicalmente contra a privatização, ainda mais de uma empresa, que é um patrimônio histórico desse povo de São Paulo, e nós não podemos deixar que um governador, que caiu de paraquedas aqui no Estado de São Paulo, que não sabia nem o nome da escola que ele ia votar, venha dizer para a população que a Sabécio não presta, que ela não é boa. Primeiro, ele precisa aprender o que é o Estado de São Paulo, para depois querer fazer qualquer tipo de mudança radical na vida das pessoas, como ele vai fazendo. Então, eu quero estar encerrando a minha fala por aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, que deixaram suas casas, vieram aqui fazer esse debate de suma importância para a população do Estado de São Paulo, e principalmente aqui para a cidade de Osasco. Não, 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 a privatização! Não, 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 a privatização! Até a vitória, gente! Gostaria de solicitar agora, para que passasse o vídeo, do Narciso Soares, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, que não pôde estar presente, mas também é um companheiro muito importante, justamente porque, como o Ceará falou aqui agora, não é só essa luta contra a privatização da Sabéspia, está acontecendo também uma luta muito grande contra a privatização do metrô, da CPTM, que, inclusive, nós estamos aqui na cidade, junto com outros militantes, organizando o plebiscito. Então, quem não votou ainda no plebiscito, pode procurar ali na frente, tem uma banquinha, que é um plebiscito popular, que vai até o início de novembro, acho que é dia 5 de novembro, é que vai, foi estendida a data agora, vai até o dia 5 de novembro, então, quem não votou, vote, procure as banquinhas, pode procurar a Tivós também, o Cinta Ema, para se informar, que todos nós estamos participando dessa grande mobilização no estado de São Paulo. Vídeo primeiro? Obrigada. Gente, queria saudar aqui, meu nome é Narciso Soares, sou vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e queria saudar essa iniciativa do lançamento da Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp, aí na Câmara de Osasco, uma iniciativa muito importante, que ajuda a se somar na luta contra a privatização da Sabesp, da CPTM, do metrô, que querem privatizar, o Tarciso está querendo privatizar, para piorar o serviço para a população, aumentar a tarifa, tudo isso só para dar mais dinheiro para as grandes empresas. Então, estamos contra esse projeto de destruição dessas empresas públicas que o Tarciso está fazendo. Em nível nacional, esse projeto também está seguindo. Então, queríamos a gente parabenizar aqui esse processo, esse lançamento dessa Frente Parlamentar, na figura da presidente Juliana Dutivoz, que é uma iniciativa muito importante como parte dessa luta. E falar que a gente está junto aí, nessa luta, fazendo um plebiscito contra essa privatização. Então, um plebiscito que está rodando todo o Estado, todos os movimentos que estão fazendo, para exigir do governo que suspenda as privatizações, as terceirizações desses serviços, e que escute a população, faça um plebiscito oficial, quem tem que decidir se privatiza ou não. O transporte, o saneamento básico, é a população que utiliza dele. E dia 3, agora, vai ser um grande dia de luta, vai parar a CPTM, vai parar o metrô, vai estar em greve a Sabesp, e várias outras categorias, já votaram greve, para se somar nessa luta contra as privatizações, em especial dessas três empresas, que prestam serviço para a população essencial, deveria ter mais investimento, inclusive, para melhorar o serviço que já presta, e não privatizar, que vai piorar e aumentar a tarifa. Então, estamos juntos nessa luta, bom lançamento aí da frente, e vamos estar juntos nessa luta, pode contar com a gente. E convido agora, para que faça uso da palavra, o Ronaldo Copa, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Sabesp. O microfone está à sua inteira disposição. Boa noite a todos, a todas. Eu queria começar agradecendo a Juliana, o Emerson e o Pelé, pela iniciativa, pela grande iniciativa de colocar para a população de Osasco os riscos da privatização da Sabesp. Eu queria falar um pouco aqui sobre Osasco. O Ceará falou que estava com dificuldade com relação aos números. Eu tenho acesso, pelo menos, ao futuro. Tarcísio tem chamado os prefeitos, e o prefeito aqui de Osasco, ele foi chamado, porque Osasco é uma das 15 cidades autossustentáveis, como a gente chama na Sabesp. O que é autossustentável? São cidades que bancam o serviço, que, na realidade, dão lucro, cobrem suas despesas, seus investimentos. E o governador prometeu para Osasco, me parece que ele até colocou isso nas redes sociais, por volta de 800 milhões de reais de investimentos. E é importante passar para a população o que representa isso. 800 milhões de reais é exatamente o que está no contrato de Osasco, do ponto de vista do futuro. Osasco tem contrato até 1929, certo? O contrato vence em 1929. Então, para completar, o que o governador está bradando em alto e bom som, que ele vai antecipar investimentos, o investimento que vai ser antecipado para Osasco, primeiro, ele não vai ser antecipado. Osasco vence em 1929. Então, ele fala que até 1929 vai dar para Osasco exatamente o que o Osasco tinha garantido no contrato-programa até 1929. Se Osasco aderir ao URAI, que é uma estratégia que o Tarcísio arrumou, para que não tenha que passar pela aprovação das câmaras municipais, se o prefeito aderir, Osasco não ganha e nem antecipa absolutamente nada. Certo? Então, é importante que fique claro aqui para a Câmara que a cidade não vai levar vantagem alguma. Como a maioria dos municípios do Estado não vão antecipar nada, porque dos 375 municípios que a Sabesp opera, 310 já universalizaram o seu serviço. Osasco ainda não. Por isso que ainda falta investir 800 milhões até 29. certo? E é importantíssimo para vocês conseguirem avaliar a repercussão da questão da privatização, o que falta aqui em Osasco. falta 6% de coleta, e vou repetir aqui o que o Ceará falou, 6% de coleta de esgoto em áreas, basicamente, para falar o português, claro, favela, áreas irregulares, ocupações, que a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar, porque são áreas, às vezes, que têm litígio de terra, são áreas que estão em discussão no Ministério Público, áreas dificílimas de atuação. Se fosse fácil, posso garantir para vocês que Osasco já estava na situação de universalização. Se é difícil para uma empresa que ainda tem o viés público, vocês imaginam se uma empresa privatizada vai fazer coleta de esgoto em favela. Coleta de esgoto em favela é o investimento mais caro que tem em saneamento. Isso é responsabilidade do poder público. Nenhuma empresa privada vai colocar dinheiro onde o investimento é caro e onde, principalmente, o retorno é duvidoso, porque a gente sabe da dificuldade de pagamento da população mais carente da cidade aqui de Osasco e de todas as cidades que falta universalizar. Então, assim, o que está sendo propagandeado? Tem dois eixos que eles falam. Vou antecipar o investimento, vou reduzir a tarifa. Por que ele quer privatizar a Sabesp? É por isso? Ele quer privatizar a Sabesp porque ele vai usar, provavelmente, os 40, 50 bilhões que a venda das ações vai gerar, no quê? No caixa do governo do Estado. Ele quer preparar a campanha dele para reeleição a governador ou para presidente da República. Ele tem a cara de pau de falar que, dos 50, 10 vai ficar aqui, em saneamento. Certo? Esses 10 bilhões, dá para fazer o que ele fala? Com 10 bilhões, ele fala que vai antecipar os investimentos para 29. A gente viu que a maioria dos municípios não precisaria privatizar para fazer isso. Ele vai fazer duas usinas de dessalinização no Estado. é importante fazer usina de dessalinização? Importantíssimo. A gente fala de privatizar a água, porque não é privatizar a Sabesp. Na realidade, o que a gente está fazendo é passar o recurso esgotável ou água para a mão de um monopólio privado, que tem como único objetivo o quê? Aumentar os seus lucros. e no momento mais inoportuno da história da humanidade. Por que o mundo está voltando atrás nas privatizações? É só por conta da ineficiência da iniciativa privada na gestão desses serviços? Não, porque o mundo já se tocou que a água vai ser o recurso mais disputado a nível de futuro. certo? Então, a gente vai passar exatamente nesse momento que a gente está vendo as mudanças climáticas acontecerem, que o mundo está de sobressalto com a possibilidade da falta de água para a iniciativa privada fazer a gestão de água na região metropolitana de São Paulo, que, para quem não sabe, é a região de maior escassez hídrica per capita do país. Aqui tem menos água disponível por pessoa do que nas cidades do Nordeste que a gente acha que são secas. Então, o risco é enorme. A outra coisa, vai baixar a tarifa, vai baixar a tarifa um ano, porque os 10 bilhões não dá para aguentar o subsídio da tarifa no primeiro ano, porque depois vai entrar na agência reguladora, como aconteceu aqui no país e no mundo inteiro, pedindo recomposição de tarifa, pedindo recomposição do contrato. É por isso que a tarifa aumentou, não é porque ele fala que francês não sabe fazer contrato, que alemão não sabe fazer contrato, que em todas as cidades de primeiro mundo, o pessoal fez o contrato e a iniciativa privada não cumpriu o contrato, porque depois que você entrega, você vai demorar décadas para romper um contrato de concessão, porque esse pessoal, se tem uma coisa que sabe fazer, é contratar advogado para embolar o meio de campo. Então, eu acho que a iniciativa daqui é fundamental. essa discussão que está sendo travada aqui, ela tem que tomar conta das ruas de Osasco. Eles vão correr, porque o receio é que essa discussão tome corpo nas eleições municipais. E a gente tem por obrigação de fazer com que essa discussão chegue na maior parte da população, que ela chegue na campanha eleitoral, porque eu não tenho dúvida que esse vai ser o assunto da eleição municipal. Osasco é a primeira grande cidade do Estado que vai ter um processo de renovação em 1929. É a primeira grande cidade que a Sabesp opera que vai passar por isso. E a gente tem que ter a população consciente das consequências do que ele quer fazer. é muito fácil você ser governador do Estado e querer transferir todas as responsabilidades de gestão. A gente esperava do governador eleito que ele fosse fazer gestão da coisa pública. O que ele faz com o Sabesp, com o metrô, com o CPTM, é transferir a responsabilidade. Mais do que isso, é ganhar dinheiro com a transferência. Está bom? Então, vamos à luta. Água não é mercadoria, água é vida e tem que ser um bem público, não privado. Não, 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 a privatização! Não, 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 a privatização! Não, 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 a privatização! Muitíssimo obrigado. Acho que são dados e informações importantíssimas para a gente alertar a população. E acho que esse é o nosso papel hoje aqui também, é espalhar essas informações para mostrar para a população onde está o perigo. Privatizar, vem de si uma ideia de que privatização ajuda, melhora, traz uma roupagem nova, mas está ludibriando o povo e é isso que a gente precisa trabalhar para tentar deixar explícito quais são os objetivos. É o lucro e todo mundo precisa saber. Agora, eu gostaria de pedir para que liberassem o vídeo da vereadora de São Paulo, Luana Alves. Olá, sou a vereadora Luana Alves do PSOL. Eu queria parabenizar e saudar essa iniciativa da mandata Ativóis em Osasco da Frente Parlamentar em Defesa da Sabesp. Queria muito parabenizar porque no momento como a gente está vivendo e o governador Tarcísio está mobilizando os prefeitos, chamando todo o Estado de São Paulo para dizer que é bom a privatização de uma empresa que consegue garantir o acesso à água, ao esgoto, com papel social, é um momento muito preocupante. A gente tem que parar e refletir. Não dá para o povo de São Paulo que coletivamente construiu um patrimônio como a Sabesp, a maior empresa de saneamento do Brasil, que consegue atender bastante gente, claro que existem problemas, mas que atende muita gente, garante o mínimo de saneamento básico, que também retorne o seu lucro para as cidades, para a população, para as prefeituras, a Sabesp tem que ser defendida. Por isso é muito importante uma cidade como Osasco ter uma frente como essa para estudar, para colocar as propostas, para, enfim, demonstrar, que eu tenho certeza que vai ficar demonstrado por essa frente como a Sabesp pública de qualidade, prestando atendimento à população com um papel social, é fundamental para a população de Osasco. A gente não aceita uma privatização que vai encher os bolsos de meia dúzia de ricaços e, na prática, só vai trazer prejuízo para a grande maioria dos municípios, para todos os municípios, para a população enquanto enriquece meia dúzia. Não podemos aceitar. Governador Tarcísio, O senhor, que agora é governador do Estado de São Paulo, não pode negligenciar e fazer pouco do papel que a Sabesp cumpre. Toda a força da Sabesp pública, nós temos privatização para a BRENS, a mandata ativosa de Osasco, que está defendendo a Sabesp enquanto um direito da população que tem direito de conseguir ter água tratada, acesso ao esgoto de uma forma pública com preço razoável por uma empresa que tem papel social. Obrigada. 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 A Luana merece palmas também, porque ela, a vereadora que denunciou e conseguiu abrir o processo de caçação, é a primeira vez no Brasil que um vereador é caçado por racismo nas câmaras municipais. Então, merece muitas palmas. E agora eu convido o José Antônio Faguinho, Faguinho, perdão, porque eu quero ler rápido de outro jeito e acabar fazendo tudo errado. Faguinho, presidente do Cinta Ema, pode fazer uso da palavra que a tribuna está a seu dispor. Boa noite a todos e a todas. Eu quero começar cumprimentando a mesa na pessoa da vereadora Juliana, e todos os vereadores, a co-deputada, cumprimentar a plenária, todos os trabalhadores, trabalhadoras, população, diretoria do Cinta Ema, companheiros aqui. E quero parabenizar pela iniciativa da criação dessa frente aqui em Osasco, que é um município estratégico e que tenho certeza que vai ser fundamental nessa luta contra o processo de privatização e fazer votos que essa iniciativa se multiplique pelo Estado para que a gente possa dizer para o governador que o povo de São Paulo não aceita a entrega desse patrimônio fundamental para a saúde da população de São Paulo, para a iniciativa privada vir aqui ganhar dinheiro. eu sou o presidente do Cinta Ema, que é o sindicato majoritário da Sabesp, e a gente representa hoje algo em torno de 12 mil trabalhadores que ainda são funcionários da Sabesp, e aqui no município de Osasco a gente tem mais de 100 trabalhadores que se ativam nessa planta aqui e que prestam esse serviço de excelência para a população, algo em torno de 110, 120 diretos e que prestam esse serviço de excelência para a população e uma preocupação nossa é qual será o futuro desses trabalhadores porque a gente sabe qual é o tratamento que os trabalhadores das empresas que são privatizadas recebem, precarização das condições de trabalho, retirada de direitos, demissão, mas a gente tem feito esse debate sobre a privatização da Sabesp falando muito pouco dos trabalhadores porque na nossa opinião os principais prejudicados com o processo de privatização vão ser as populações porque hoje a gente atende algo em torno de 70% da população de São Paulo quase 30 milhões de pessoas e essa população será a principal prejudicada com o processo de privatização nesse sentido a privatização da Sabesp não é um problema só dos trabalhadores da Sabesp é um problema de toda essa população e para além disso a gente vem trabalhando um conceito que é o seguinte hoje nós entendemos que o que está em debate no estado de São Paulo não é só a privatização da Sabesp a privatização do metrô a privatização da CPTM mas sim um modelo de estado e o papel dos serviços essenciais no estado de São Paulo porque o que se aplica hoje dentro dessa lógica desse governador forasteiro é uma política de estado mínimo de liquidação do estado e a gente sabe que quem precisa de serviço essencial é a classe trabalhadora quem usa saúde pública quem vai para a escola pública quem usa o transporte coletivo quem precisa de uma empresa de saneamento que entregue um serviço de excelência e com uma tarifa adequada é a classe trabalhadora então a gente quer dizer para o povo de São Paulo e de Osasco em especial nessa noite que o problema da privatização da Sabesp de todos esses serviços é um problema de toda essa população e por isso é necessário que a gente se conscientize e que abraça essa luta como já foi dito aqui por outros que me antecederam pelo próprio Narciso companheiro do metrô nós estamos fazendo uma grande luta e sem dúvida essa frente aqui ela se incorpora e é uma peça importante dessa luta nós estamos fazendo esse plebiscito perguntando para a população o que eles acham da privatização dessas empresas que estão no centro do alvo do governador para serem privatizadas a Sabesp e o metrô e a CPTM mas também no geral e no dia 3 a gente vai fazer uma greve unificada metrô CPTM Sabesp companheiros da USP que já estão em greve e que também a greve deles é por melhores condições e por mais professores porque esse projeto de estado mínimo ele imprime a liquidação do estado e passar para a iniciativa privada tudo que for possível inclusive na educação e na saúde e outras categorias como petroleiros como os companheiros dos Correios a POSP também já declararam solidariedade ao nosso movimento e a gente sabe que também essa greve do dia 3 ela não é uma greve definitiva ela é mais uma etapa de acumulação de força e que a gente vai derrotar esse projeto porque como já foi dito aqui a Sabesp ela presta um serviço que tem uma interface direta com a saúde da população é uma empresa lucrativa que atende 70% da população de São Paulo que presta um serviço de excelência que não tira nenhum real dos cofres do estado e há mais de 20 anos e ainda passa todo ano algo em torno de 500 milhões de reais para os cofres para ser investido em outras áreas então não há nenhum argumento razoável que justifique a privatização dessa empresa da nossa empresa Sabesp que é um patrimônio do povo paulista que como o Ceará disse aqui fez 50 anos esse ano e com esse risco fundamental que pode trazer um prejuízo para a população para a saúde da população a gente sabe que um dos primeiros indicadores Juliana que mudam quando a gente começa a fazer um serviço de saneamento adequado no município é o de mortalidade infantil então por isso que é necessário que todas as lideranças locais embora o governador queira sequestrar o direito dos municípios de legislarem sobre o seu serviço de saneamento da maneira como o Ronaldo já explicou aqui mas é fundamental que todas as lideranças os prefeitos os vereadores tomem consciência tenham conhecimento dessas informações para poder se posicionar da maneira adequada contra esse processo porque no futuro com certeza vocês serão cobrados por essa população dependendo do posicionamento que tiverem inclusive numa situação de saúde pública então para finalizar aqui a gente enaltece muito essa iniciativa acreditamos que vai ser muito importante coloco o Sintaema a nossa entidade à disposição aqui da frente parlamentar para o que for necessário estamos lá à disposição e vamos conscientizar a população vamos trabalhar tenho certeza que a gente vai conseguir o apoio do povo de São Paulo contra esse projeto eu insisto nisso se a gente pensar só na Sabesp nós vamos ser derrotados nós temos que entender isso como um sistema um projeto que é contra o interesse do povo de São Paulo que foi trazido por esse forasteiro então a gente vai através dessa mobilização e dessas iniciativas ganhar o apoio popular e derrotar definitivamente esse projeto e daqui a três anos comprar uma passagem só de ida para esse forasteiro para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído muito obrigado não a privatização e até a vitória é isso né gente pensar no trabalhador é também essencial quem faz o serviço girar bom agora eu gostaria de pedir também para a exibição do vídeo da deputada federal Samia Bonfim Olá aqui a deputada federal Samia Bonfim e eu infelizmente não consigo estar aí presente no lançamento da frente parlamentar contra a privatização da Sabesp em defesa da Sabesp pública porque eu estou aqui em Brasília mas eu fiz questão de gravar esse vídeo e saudar esse espaço saudar a vereadora Juliana do Ativose todos os demais parlamentares movimentos os cintaema e ativistas que estão construindo essa frente que organiza uma das demandas e lutas mais fundamentais hoje da população paulista que é defender o direito ao saneamento básico o acesso à água que é um direito fundamental diversos países do mundo que privatizaram o seu sistema de saneamento tiveram esse processo revertido justamente porque isso significou aumento da conta de água mas também significou escassez não atendimento principalmente para as regiões de mais difícil acesso em que não há lucratividade para os donos dessas empresas a gente sabe em São Paulo quais são os reais interesses que estão por trás disso é gente querendo ganhar muito dinheiro sobre a inteligência e a estrutura pública que foi construída nesses anos todos na Sabesp que aliás é uma empresa lucrativa a sua privatização é preciso dizer também pode significar demissão de milhares de trabalhadores de trabalhadores e nós não podemos compactuar comigo contem comigo na consolidação dessa frente no dia 3 vão haver atos por todo o estado de São Paulo contra a privatização da Sabesp do metrô dessa PTM junto com estudantes professores e servidores da USP que se encontram em greve e mobilizados aqui estaremos juntos com vocês nessa luta tão fundamental muito obrigada a Samia também ela recentemente aconteceu o prêmio congresso em foco e ela foi eleita a melhor deputada do Brasil em duas ou três categorias e então é uma força gigante não só para a população com as suas políticas com a maneira com que ela conduz mas também para os trabalhadores é uma força amiga que a gente pode contar com ela aqui no estado de São Paulo agora eu gostaria de convidar para que fizesse o uso da palavra o nosso também parceiro que já foi vereador nessa casa João Góes representando aqui hoje o deputado estadual Emílio de Souza boa noite pessoal bom cumprimentar aqui a Juliana que está presidindo essa sessão e parabenizá-lo por essa iniciativa tão importante nosso amigo Pelé da Cândida vereador o Emerson a co-deputada a Rose obrigado pela sua presença na nossa cidade queria cumprimentar o Ceará o Ronaldo o Fagian do Citaima e o Joel meu amigo Joel ali de Carapicuíba que está aqui presente e não poderia deixar de cumprimentar o meu amigo colega do Partido dos Trabalhadores que foi vereador e presidente dessa casa que está aqui o presidente do PT o Aloysio Pinheiro certo e estou mais aqui Juliana para justificar a ausência do deputado Emílio que vem travando uma luta gigante contra essa questão da privatização da Sabesp acho que os colegas do sindicato são testemunhas disso não é Fagian certo ele é o coordenador da frente parlamentar na Assembleia que tem 15 membros é uma coordenadoria muito grande já de pessoas que são contrárias dos parlamentares que são contrários 28 deputados já assinaram e estão juntos nessa luta e temos consciência disso e eu acho que os colegas que antecederam aqui nessa tribuna tem conhecimento muito mais que a gente para falar do que está acontecendo mas nós temos um entendimento do que significa essa privatização nós estamos falando de um bem essencial para a vida que nós não podemos entregar na mão de empresário que só pensa em lucros só pensa em lucros nós temos aí a história do Rio de Janeiro que vocês muito bem conhecem o que aconteceu no Rio de Janeiro o aumento de 70% na conta de água não atende aquelas famílias mais necessitadas eu vou fazer uma pergunta a vocês acho que o empresário vai fazer um esforço de chegar em um bairro distante que não tenha retorno que muitas vezes as pessoas não tem nem condição de fazer um pagamento isso é coisa de responsabilidade do Estado de atender aqueles mais necessitados então portanto gente esse trabalho essa dedicação não é só na cidade de Osasco nós temos que esparramar ela pelo Estado inteiro eu estava ouvindo o Emílio em Ribeirão Preto essa semana dando uma entrevista e lá ele explicando com detalhes os problemas com relação a isso Pelé então portanto é isso vocês estão de parabéns o Emílio já tem várias audiências marcadas para vocês terem uma ideia dia 2 do 10 é em Santos dia 5 do 10 é em Itapevi dia 10 do 10 em Registros dia 18 do 10 na Câmara dos Deputados em Brasília com Boulos e dia 21 do 10 em Jandira fora outras que nós estamos tratando justamente para levar para o Estado e as pessoas tomarem consciência disso nós sabemos hoje a importância que tem a Sabesp para o Estado de São Paulo e muito bem foi dito aqui não é uma questão de estar defendendo o Estado é a questão de estar defendendo vida e principalmente daqueles que tem mais necessidade portanto conte com o deputado Emílio conte com aqueles parlamentares comprometidos para fazer essa luta o que Emílio pediu para dizer a vocês primeiramente é que ele teve que fazer uma pequena cirurgia na boca agora depois há cinco horas por causa de um dente que ele começou a se interdoer foi até o dentista ter que fazer então não está conseguindo falar está com a boca travada pediu para justificar vocês viu Ronaldo fez já então portanto vereadora parabéns parabéns a essa comissão que está tocando esse trabalho e nós vamos em frente conte com o mandato do deputado estadual Emílio de Souza que foi prefeito dessa cidade e desenvolveu um trabalho muito grande com relação a isso muito obrigado agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a co-deputada Rosa Soares que é moradora de Barueri nossa vizinha aqui e sempre muito bem-vinda a essa casa boa noite a todas as pessoas aqui presentes pessoal que está assistindo a gente de casa ou ainda vai assistir quero cumprimentar essa mesa na pessoa da presidente Juliana e agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo uma defesa tão eficiente sobre as nossas próprias vidas também agradecer e parabenizar os vereadores que tiveram coragem de assinar esse manifesto para a criação dessa frente Juliana porque a gente sabe que alguns até sabem da importância de se defender esse bem público e da importância que é ir contra a privatização mas não tem coragem de colocar o seu nomezinho na lista para estar aqui hoje dar a cara a tapa e falar não a privatização da Sabesp então parabéns aí ao vereador Pelé vereador Emerson e todos os demais que tiveram a coragem de assinar a criação da frente porque isso é também uma ação política que educa as pessoas a respeito do seu próprio tesouro porque a gente está falando de água e água é um elemento essencial inclusive na constituição do nosso próprio corpo que tem mais de 70% de água no nosso corpo sem água a gente não sobrevive e como a gente já sabe disso é óbvio que o nosso governante também sabe que a água é um bem que é escasso que é muito mais importante do que petróleo hoje em dia e nós sabemos que é um bem inestimável nós estamos ali na Assembleia Legislativa tentando entender os trâmites e as entrelinhas desse projeto que está para chegar uma coisa a gente já sabe o preço que estão tentando vender a Sabesp é muito menos do que ela vale é muito menos na verdade do que a gente sabe que foi investido nessa empresa que tem mais de 40 anos e a gente sabe que o povo de São Paulo principalmente a periferia o povo mais pobre sabe da importância que é ter hoje água chegando nas suas torneiras a gente está falando também de uma empresa que além da água que chega na nossa torneira também vai cuidar do saneamento básico vai cuidar das nossas nascentes dos rios das represas então gente é uma estrutura muito mas muito grande e muito valiosa o que mais tira a nossa paz nesse momento é porque o governador Tarcísio em nenhum momento ele mentiu desde a época das eleições vocês sabem que em nenhum momento ele negou a privatização da Sabesp ele foi muito questionado dava um pouco de respostas evasivas dizia que ia estudar o caso mas a gente sabe que essa era a missão primordial de Tarcísio mesmo antes de se eleger e nós estamos aqui para dizer para o Tarcísio que vai ser com muita luta que a gente não vai entregar essa empresa de mão beijada por isso nós estamos aqui com a sociedade civil organizada com os movimentos populares com os sindicatos com o povo que organiza o povo trabalhador dessa empresa porque a gente está falando também de empregos das pessoas que estão na Sabesp há tanto tempo vimos aqui o colega com mais de 20 anos de empresa então é algo que realmente tira a nossa paz porque se privatização é algo bom em algum lugar do mundo não é no Brasil a gente não tem bons exemplos aqui da privatização todas as privatizações que ocorrem encarecem o produto que geralmente é um produto essencial para a população seja o transporte seja a energia elétrica e traz para a gente um custo maior e uma efetividade muito menor desses serviços a gente está aqui sofrendo com a via imobilidade que todo dia faz o cidadão aí descer do trem andar pelas vias e a gente está cansado dessa história de privatiza que fica melhor na verdade é uma política que faz com que as empresas estatais sejam pioradas se tirem o investimento para depois justificar uma privatização dessas empresas nós sabemos que São Paulo tem condições de gerir a Sabesp e a gente queria um governador que tivesse disposto a isso que tivesse disposto a investir mais nessa empresa e garantir o acesso a água que é primordial para toda a população infelizmente não é o que a gente está vendo por isso a gente está aqui como sociedade organizada como parlamentares e eu quero agradecer já a presença de cada um de vocês e dizer que a nossa luta continua assine o plebiscito que está aí para a gente poder se manifestar enquanto sociedade peça o voto das pessoas esse plebiscito também tem uma versão online e aí a gente vai então disponibilizar para a gente poder alcançar o maior número de pessoas e dizer não a privatização da Sabesp muito obrigada a Rosa ela faz parte do coletivo do mandato das pretas que é um movimento muito importante que muito nos orgulha também lá na Lespe combatente então muito obrigada viu pela parceria agora eu quero convidar o secretário dessa frente parlamentar o vereador Pelé para que ele possa fazer uso da tribuna e já agradecer o Pelé desde sempre foi muito parceiro se colocou à disposição e está aqui hoje também assumindo esse compromisso junto conosco obrigado Pelé Boa noite a todos na presença aqui do Igor faz parte do mandato ativosa eu cumprimento todos vocês eu quero dizer que estamos aqui pela vida a questão da Sabesp a gente já viu que esses resultados são destruidores porque primeiro passo vai tirar desculpa ter aqui quebrar um pouco o protocolo cumprimento ao Aloysio aqui sempre presidente dessa casa que eu tive a honra de participar desse governo do Enidio que vossa excelência presente aqui João Góes vereador pessoas que tem um trabalho na cidade e tem um compromisso com o povo a gente fica feliz de vê-los aqui e todos vocês aqui presentes mas eu quero fazer Juliana a gente veja bem quando vossa excelência me convidou junto com o Hermes para que a gente fizesse parte ficamos felizes de ver porque o resultado dessa privatização que eu tenho certeza que não vai acontecer verá o nosso futuro o nosso povo sem dúvida nenhuma hoje nós pagamos aqui na cidade de Osasco a taxa mínima 72 reais 78 reais com toda certeza passa do sem se privatizar e o nosso povo estará pagando o preço sem contar com os funcionários da Sabesp que com toda certeza serão demitidos e muitos aí próximos da sua aposentadoria dedicar uma vida inteira para trazer o melhor para o nosso povo então vocês são verdadeiros guerreiros e é por vocês que essa frente parlamentar foi criada para que a gente possa aí defender o que é da gente são vários casos que tem na cidade de Osasco de São Paulo e do mundo que mostrou que a privatização não compensa antes da Sabesp tínhamos aqui Caemo lembra muito bem e não tínhamos água Sabesp como disse aqui o Ceará falou a respeito dos encanamentos de amianto que matou milhões e milhões de pessoas nesse mundo que é uma luta do Marcos Martins que sempre lutou contra o amianto então eu quero dizer para vocês o seguinte não tem como eu ir contra a vida eu tenho que a favor da vida estando nessa frente parlamentar lutando junto com vocês para que a gente possa ter aí um mundo melhor e não estamos falando de amadorismo nós estamos falando de uma empresa que tem 50 anos de existência por que que agora vai se privatizar a pergunta por que porque com toda certeza os barões dos reais querem levar a sua vantagem e nós temos a oportunidade de deixar isso muito importante aqui quando falou aqui a Rosa Soares temos que cobrar os nossos deputados estaduais para que ele está na mão deles e a pressão tem que ser manifestada agora dia 3 vai ser muito importante que todas as cidades tenham essas condições de estar presente fazendo sua manifestação e eu quero dizer que vocês podem contar com esse parlamentar que estaremos indo aonde for preciso e como diz o vereador Hermes não é Hermes eu não me importo onde comer pão com mortandela mas eu quero que você coma caviar porque eu quero ver um Brasil melhor e eu quero ver nossa gente melhor então não é Hermes a gente está preparado para ir aonde for preciso pão mortandela pessoal só um significado que a gente fala da humildade de estar presente ali você entendeu porque a gente toma até água e vai enganando o estômago e vamos indo em frente então eu digo não a privatização dessa abece uma boa noite agora eu gostaria de convidar meu parceiro que a gente fala bora ali bora vereador Emerson que é o vice-presidente dessa frente parlamentar para fazer uso da palavra bom dia a todas e todos peguei todo mundo mas é bom dia 24 horas é o dia bom dia bom muito feliz de estar aqui reunido com pessoas de luta pessoas que têm coragem de se colocar coragem de lutar e estão com o time na rua para lutar contra qualquer tentativa de cada vez mais precarizar a vida da população não só na nossa cidade mas no nosso estado e no nosso país eu quero aqui fazer uma saudação primeiramente a nossa presidenta a vereadora Juliana Corvelo ajuda-te-voz Pelé nosso Pelé da Cândida hoje como secretário um grande guerreiro lutador uma pessoa que eu admiro muito tenho muito respeito um cara que está na rua todo dia e não para de lutar a Rose maravilhosa Rose do movimento pretas que representa a gente muito bem na Lespe que mudou a cor daquela casa que vem travando lutas importantes muito feliz em te ver novamente estar ao seu lado nessas lutas quero aqui também saudar o eterno vereador João Góes que está aqui representando o sempre prefeito Emílio deputado João muito bom estar aqui do seu lado te conhecer estar na luta com você todo dia saiba que a gente vai travar muitas lutas junto também pode contar com essa casa a gente está junto e muito bom ver você aqui quero aqui saudar também o José Antônio Fagian presidente do Citaema dizer que novamente estamos aqui a gente já colocou uma discussão nós fizemos uma sessão solene em defesa da Sabesp ano passado muito bom com ele o Ronaldo Ronaldo falando é uma coisa incrível é incrível mesmo dizer aqui também do nosso amigo Ceará um grande guerreiro lutador um cara que traz pautas importantes aqui que está na luta com a gente há muito tempo quero saudar todas e todos que estão aqui presente na figura do nosso presidente do PT Aloysio Pinheiro sempre vereador presidente dessa casa que é muito importante ter a sua presença sua representatividade sua luta aqui na casa saudar todos que estão nos assistindo nessa hora pela TV Câmara pelas redes sociais e o público que se faz presente aqui no plenário que eu falo que vocês são totalmente incríveis porque é isso é o povo discutindo o que é melhor para o povo é a população não é porque hoje nós estamos ocupando um cargo eletivo no legislativo que nós deixamos de ser povo muito pelo contrário nós agora somos políticos mas não político do sistema mas sim político do povo a gente está aqui para lutar pela população não temos medo de lutar nós temos coragem para dizer o que é certo e isso é uma situação muito perpicaz que vem sendo colocado aqui mas a gente precisa a todo momento informar a população porque eu queria dizer para vocês vocês já viram um empresário dando alguma coisa para os outros já viu um empresário fazendo caridade sem buscar nada em troca e vocês acham que se privatizar eles vão fazer caridade com a população existem N mentiras contadas para vocês se privatizar a saúde vai ficar bom se privatizar a educação vai ficar bom se privatizar o sistema de eletricidade vai ficar bom vai diminuir a conta se privatizar e tirar algumas gratuidades da passagem aérea ela diminui se privatizar as estradas as estradas vão ser cada vez mais seguras e eficientes se terceirizar e entregar o transporte público para as empresas privadas o transporte vai ser de excelente qualidade mentiram para a gente e a gente sabia que era mentira lutamos contra mas infelizmente muitas pessoas não tiveram a oportunidade que a gente teve de informação e acabaram se deixando levar nós tivemos vários protestos a favor da defesa dos direitos trabalhadores e esse vai ser mais um que o povo vai estar na rua contra esse governador que veio agora aqui para São Paulo e que ele brinca de ser governador porque não foi ele que entrou ali com méritos próprios quem deu o voto para ele lá foi o incompetente o péssimo o pior presidente da história do nosso país o Bolsonaro aquele mesmo que queria privatizar as vacinas através de um dólar comprando de empresas para pegar aqui e afetar a vida da população e graças a ele responsabilidade única e total a ele nós tivemos mais de 700 mil mortes de covid que foram negligenciadas por esse cara que ele merece viver muito muito para que ele seja processado condenado e viva o resto da vida preso para pagar pelos crimes que ele cometeu contra a população brasileira e desenhando e seguindo a mesma linha de violência dele vem o Tarcísio que ele quer porque quer privatizar a Sabesp para tirar um direito básico da população muito bem falado aqui onde estão as maiores mazelas nas periferias nas favelas eu como homem periférico que nasci cresci vivo na periferia de Osasco na Zona Norte a gente só conseguiu saneamento básico quando nós fomos eleitos no nosso terceiro mês a Sabesp foi tão maravilhosa que ouviu o nosso apelo e tinha recurso para isso e fez o saneamento básico em mais de oito bairros da Zona Norte e eu falo que um grande exemplo que a população pode não ver porque está debaixo da terra mas ela vê e sente ela vê com os olhos e sente com o nariz um exemplo muito básico a gente tinha uma feira que era a maior feira do bairro que acontecia na rua Pietoclissa tinham mais de 30 barraquinhas que vendiam de tudo frutas pastel caldo de cano coisa maravilhosa só que quando o dono de casa e a dona de casa ia para comer um pastelzinho para comprar uma fruta o que tinha do lado nas calçadas nos córregos detritos detritos humanos e aí aquele fedor que quando o sol bate aquele cheiro horrível de 30 barracas sabe quantas ficaram na feira três após o saneamento que ela está se reerguendo agora são cinco então são coisas que estão debaixo da terra que a população não vê mas ela sente ela sente e hoje a população pega e fala assim eu era contra fazer saneamento básico mas agora que eu estou notando que o meu neto não fica mais doente brincando na rua que eu não tenho que levar ele no médico e quando tem médico o médico fala que ele está com uma com uma virose eu descobri que era por causa de falta de saneamento básico eu descobri que agora eu posso trazer visita na minha casa que não tem nenhum cheiro ruim na porta de casa e aí mais ela hoje fala e eu também eu sei porque que eu pago tão caro na conta de luz porque está terceirizado e o empresário ele quer lucrar lucrar na sua luta no seu trabalho e é uma coisa muito simples muitas pessoas falam eu não gosto de política e se eu votar no candidato A, B, C ou D não vai mudar nada vai sim se você votar no candidato A, B, C ou D ou você vai ter que trabalhar mais para pagar mais impostos ou você vai ter que trabalhar menos para viver mais e melhor com o seu dinheiro e a gente teve isso na prática tempo do Bolsonaro quem conseguiu ter um emprego gastou muito mais tendo um salário veio para o governo Lula já encontra já mudança gasta-se muito menos com a mesma coisa que ele tinha no governo do Bolsonaro e se vive melhor está começando a viver melhor a mudança é visual é visível todo mundo enxerga isso Tarcísio ele não vai abandonar esse projeto fascista que ele tem e apoiado por esse prefeito aqui de Osasco que tem mania também de privatizar tudo ele quer privatizar tudo hoje aqui nós falamos do hospital do pronto-socorro Osmar Mesquita que está fechado há mais de dois anos nós mandamos 100 mil reais para a reforma desse hospital e aí a vereadora falou aqui que o prefeito já fez homologou a licitação que daqui 60 dias a empresa começa a funcionar e abre lá ou seja o prefeito deixou propositalmente o pronto-socorro fechado negligenciando atendimento de saúde pública para toda a população da Zona Norte para beneficiar empresário para colocar dinheiro no bolso de empresário enquanto a população não tinha um real para pegar ônibus para ir em outro ponto de outro ponto de socorro então ele não só segue como ele faz parte do grupo do Tarcísio como ele é amante das políticas fascistas do Bolsonaro e ele quer empregar isso em São Paulo em Osasco ele privatizou a saúde em quase todos os cenários o próximo passo é querer privatizar a educação mas hoje no presente ele segue junto firme e forte com o Tarcísio para custe para carear cada vez mais a sua conta de água é isso que vocês querem? é isso que vai aceitar? nós não nós vamos lutar contra o fascismo vamos lutar contra o Tarcísio e vamos lutar contra esse governo incompetente do prefeito Rogério Lins que não tem sequer condições mínimas de administrar a saúde e aí ele paga milhões numa cidade de 5 bilhões para empresários lucrarem em cima da saúde da população que está cada vez mais sucateada encerro minha fala presidente eu gostaria de solicitar que o vereador Emerson vice-presidente assumisse a presidência para que eu possa fazer uso da palavra A presidenta nobre vereadora Juliana da Ativoz tem o microfone do plenário totalmente à sua disposição por um minuto fica à vontade muito obrigada bom gente boa noite a todas e todos já tive a oportunidade de saudar a presença de vocês mas eu acredito que seja muito importante a gente ressaltar que cada um aqui tem a sua importância e dizer que o Ceará assim como também o Joel são parceiros fundamentais nessa luta que trouxeram essa discussão para essa casa dizer que José Antônio é um prazer tê-lo aqui representando os trabalhadores Ronaldo também Emílio que não pôde estar presente mas nós compreendemos e nós entendemos a importância que ele tem na Lespe coordenando essa tão bem frente tão importante na luta a Rose representando aqui as pretas que também está nessa discussão e eu preciso saudar aqui com grande valor a presença do Pelé e do Emerson porque o apoio e assim como o vereador Emerson já colocou aqui do prefeito ao governador afasta os outros vereadores de estarem aqui hoje e eu não quero colocar aqui um peso nessa situação mas é importante lembrar que esse posicionamento não é de agora lá na eleição para governador ele deixou explícito o posicionamento dele o prefeito Rogério Lins ele apoiou ele trouxe para a capacidade o atual governador e esse governador que eu me recuso agora a dizer o nome dele estou tratando igual o Bolsonaro quando a gente também não falava o nome dele porque eu acho que a gente vai chamando vai dando ibope para a pessoa estou tratando do mesmo nível porque fascista a gente trata assim ele prometeu que ele ia privatizar ele prometeu ele falou isso apertamente para quem quisesse ouvir desde o início a campanha dele foi toda com base nisso e ele está cumprindo ele está cumprindo e a gente sabe que a privatização ela não é um projeto para o povo a gente sabe que é um projeto para poder beneficiar empresários que lucram muito com isso na oportunidade que o Ronaldo falou e eu achei muito válido de falar o quanto que lucra e é uma empresa extremamente lucrativa e aí no plano de investimento dessa BESP quando o Ceará falou o Ronaldo falou que já está prevista 890 milhões para a universalização da água e tratamento de esgoto aqui em Osasco até 2029 qual que é a vantagem que o município tem de privatizar se não é beneficiar a empresa que vai se responsabilizar por isso porque se a cidade lucra se o Estado lucra qual que é o objetivo disso se não beneficiar empresários isso a população precisa saber e essa frente ela vai ter esse papel de informar a população de estar junto na rua junto com os trabalhadores que com certeza sofrerão muito com isso porque a privatização ela passa pelo sucateamento dos serviços e passa pela desvalorização dos servidores desses mais de 12 mil trabalhadores que foram que trabalham que atuam hoje pela Sabesp a gente vive hoje também algo que a gente não pode esquecer que é uma crise climática e a água ela é vida a gente hoje tem acesso paga por esse acesso paga caro já por esse acesso e isso só vai piorar com o passar do tempo com a privatização corre-se o risco de a gente ter realmente um serviço de péssima qualidade com uma qualidade mais baixa da água e que vai sofrer são as crianças como disse o vereador Emerson que vai sofrer são as mulheres são os homens são as pessoas que fazem no dia a dia o uso dessa água na sua casa e a gente vai sofrer isso na pele é a população que sofre na pele é a população que vai depois vir aqui trocar uma ideia com a gente também e dizer o que está acontecendo vai aumentar o número de pessoas sendo atendidas pelo SUS por exemplo a gente falou muito na época da pandemia sobre o boom que poderia dar de atendimento médico por isso que era importante ficar em casa fazer isolamento social e é justamente esse o papel educativo que a gente tem agora de alertar as pessoas do risco da privatização para a qualidade da água que todo mundo precisa dela para viver e do que pode acontecer na saúde pública isso é uma coisa que a gente está falando pouco ainda do impacto que tem da qualidade da água da distribuição do serviço na saúde da população e a gente tem que deixar isso explícito para que todos tenham acesso a essa informação bom eu não vou me alongar muito acho que a gente já passou bastante tempo ouvindo aprendendo e discutindo só quero deixar aqui que água é vida que água não é mercadoria que a gente precisa batalhar muito para que a nossa água continue sob o domínio público e que a gente siga esse plano e continue lutando junto ao lado das trabalhadoras e trabalhadores e que não nos deixe faltar água então gente muito obrigado Aloysio muito obrigado pela sua presença é muito importante que você esteja aqui conosco não só por ser um ex-vereador mas também é parte é presidente de um partido importante para a nossa cidade e a sua presença faz uma enorme faz uma enorme diferença para a gente aqui gente muito obrigada a todos e boa noite solicito que a nobre vereadora e presidente da frente parlamentar Juliana Curvello Dati Voz reassuma a sua posição eu sou pequenininha não não vou ficar balançando o pé aqui que não dá para ver mas eu gostaria agora de finalizar os nossos trabalhos de hoje agradecendo de novo a presença de todas e todos e todes agradecer a TV Câmara que sempre é uma parceira muito importante ao pessoal da Copa ao cerimonial a todos os funcionários que fazem a Câmara funcionar a assessoria dos nossos gabinetes que são fundamentais para todos aos co-vereadores da mandata de voz que também faziam um corre muito importante a cada um que está assistindo a essa atividade importante aqui pelas redes sociais e dizer que estamos juntos nessa luta e que nós precisamos fortalecer o plebiscito que está acontecendo agora muitos já falaram aqui contra a privatização da CPTM metrô e Sabesp então eu convido inclusive os parlamentares a se somar nessa luta nós temos urna cédula os panfletos aqui conosco e também a gente podia combinar aqui já de fazer uma ação conjunta do plebiscito fazer um grande ato aqui na cidade de encher o calçadão a gente escolhe um dia faz uma ação com todas e todos para a gente mostrar a força que tem essa luta e conseguir dialogar com o máximo de pessoas possíveis tá bom? Muito bem lembrada a Rose pediu aqui para a gente não esquecer hoje a gente fez uma moção aqui esclarecendo a questão do conselho tutelar domingo agora dia 1º de outubro acontecerão as eleições para o conselho tutelar nos municípios é muito importante que cada um cada uma vá todo mundo pode votar tem título de eleitor pode votar então procure saber certinho qual é a sua escola de referência procure bons candidatos que estejam alinhados com o estatuto da criança e do adolescente hoje eu tive a oportunidade de falar inclusive que assim é importante que as pessoas tenham consciência de que nós vivemos no estado laico e o estado laico ele prevê que a sua religião ele fique dentro da sua individualidade na sua casa até mova com o seu dia a dia mas que ele isso não impeça na hora de fazer exercer um serviço público então o ECA lhe garante diversas questões e a gente precisa lembrar disso também na hora de eleger pessoas responsáveis para cuidar das nossas crianças no conselho tutelar então dia 1º todas e todas por favor votem em candidatos conscientes que consigam levar essa mensagem à frente e consiga cuidar das nossas crianças dia 1º de outubro domingo agora e também lembrar de se somar à luta dos trabalhadores que estarão em greve que estarão se reunindo no dia 3 nas ruas para fazer uma grande mobilização e não a privatização galera como que é o grito vamos lá não a privatização não 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 a privatização não 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 a privatização muito obrigada a todas e todos tchau até a próxima